Existem três tipos de Nintendo Direct. A Indie World, que é focada na apresentação de jogos de desenvolvedores independentes. Então nessas apresentações que vemos jogos como Sea of Stars, Star do Valley, Blasphemous, entre outros. Temos ainda a Nintendo Direct Part Showcase, que é focado nos parceiros da Nintendo. Grandes publicadoras e grandes desenvolvedores mostrando seus jogos no Nintendo Switch. Aqui nós vemos jogos da Square Enix, Ubisoft e gente grande. Temos ainda a Nintendo Direct propriamente dita, que são os jogos desenvolvidos da Nintendo para o Nintendo. É aqui que a Nintendo apresenta para nós jogos como The Legends of Zelda Echo, jogos do Mario e esse negócio aqui. A Nintendo ainda pode fazer algumas apresentações especiais, como foi o caso do museu da Nintendo. Temos ainda o Pokémon Present, que eu não vou colocar no mesmo bolo do Nintendo Direct. E sempre que a Nintendo anuncia uma Direct, a atenção fica grande. A atenção e a atenção. Sim, a gente se prepara, estoura uma pipoca, fica naquela tensão. E às vezes... É, às vezes isso acontece. A última Nintendo Direct foi inédita, pois juntou o Wind World com o Party no Showcase. E para a grande maioria dos espectadores, essa apresentação foi... Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Insatisfatória. E acompanhando as discussões nos grupos do Telegram, na internet, seja onde for, a gente vê que a grande maioria não gostou muito dessa apresentação. Mas olha só, até agora eu não vi ninguém discutindo algo que pode ser um indício. Afinal de contas, às vezes quando a gente não fala alguma coisa, já quer dizer alguma coisa. E eu acho que é isso que a Nintendo fez nessa apresentação. E é o que eu gostaria de discutir com vocês. Olá, eu sou o Sam, narrador dessa bagaça. E hoje eu vou trazer esse assunto aqui para a gente poder amadurecer, discutir, deixar o hype num nível interessante. Então se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. É lógico, deixa a curtida que fortalece muito o trabalho. E seja bem-vindo a NTT Games, o cara que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Bora lá players, antes de mais nada eu quero dizer que eu não sou dono da verdade. Eu só quero expor a minha ideia. Eu entendo aquelas pessoas que gostaram da apresentação, entendo aquelas pessoas que reprovaram completamente. Eu sou daquelas pessoas que gostou menos. Digo isso porque se a gente separar os anúncios, pelos anúncios, pelos jogos, cada jogo que foi apresentado. Teve jogo lá que me interessou, que eu tenho vontade de jogar. Já tem outros jogos que, pelo amor de Deus, assim, não... Interesse zero. Se desse para ter interesse negativo, eu acho que eu teria. Mas o fato é que todos sabemos a importância que uma Nintendo Direct tem. E ela mostra muito sobre o futuro da Nintendo. E se ela não tem tantos jogos assim para o futuro, talvez isso queira dizer alguma coisa. E não, eu não estou falando que o Nintendo Switch morreu. Eu acho, inclusive, que é uma falta de respeito a gente falar isso sobre o nosso console. Afinal de contas, existem pessoas que estão conhecendo o Nintendo Switch agora. Muitos jogadores estão tendo seu primeiro contato esse ano. E para quem está chegando agora, está pegando um momento muito bom no Nintendo Switch. Afinal de contas, existem vários. Vários jogos muito bons. E como eles já foram lançados há um certo tempo, o preço baixa, né? A gente sabe disso, tirando os jogos da própria Nintendo. Política dela, não vou tratar sobre isso nesse vídeo. Mas sim pelo fato de que nós temos sim uma biblioteca de jogos muito boa. E que os anúncios de agora não foram tão bons. Pelo menos, na minha opinião. Para que não existam grandes anúncios nesse momento, eu consigo visualizar duas opções. A primeira é que os parceiros da Nintendo, as grandes desenvolvedoras e publicadoras, simplesmente perderam o interesse de lançar os seus jogos para o Nintendo Switch. O que eu acho que não tem muita lógica. Afinal de contas, o Nintendo vendeu pra caramba, tem uma base de jogadores sólida e que consumiria facilmente os jogos lançados por essas publicadoras. O que não se aplicaria aos jogos indies. E é por isso que a gente teve mais anúncios de jogos indies que raiparam, que a gente teve vontade, estou falando no geral, tá? Tivemos vontade de jogar, do que os grandes desenvolvedores, os jogos AAA, aqueles jogos que vão enfiar a faca no nosso bolso. E agora a segunda opção, e que me parece mais razoável, é que as grandes desenvolvedoras, publicadoras, elas estão, ah, com foco em alguma outra coisa. Desenvolver ou mesmo portar um jogo é uma tarefa complexa. As grandes desenvolvedoras, as grandes publicadoras, tem que ter foco. E parece que é exatamente isso que a gente tá vendo agora. E veja, essa não é uma justificativa pra gente falar assim, Ah, então a Direct foi boa. Não, eu continuo achando que ela foi ruim. E eu acho que a gente tem mais aqui falar mesmo. Falar, pô Nintendo, na moral, né? Você faz esse tipo de apresentação, a gente vê mais. E a gente sabe, a gente fica frustrado porque a gente sabe que a Nintendo pode apresentar mais. E esse mais que a gente pode apresentar tem nome, né? Sim, o sucessor do Nintendo Switch. É, eu acho que já passou da hora. Eu imaginava que esse ano viria. Eu acreditava até que no começo do ano a gente já teria pelo menos um anúncio. Não necessariamente já o lançamento. Mas sim um anúncio. E a cada dia que passa, cada anúncio que aparece, a gente percebe que a Nintendo precisa logo se posicionar. Mostrar qual que é o hardware, o que que vai vir. Até porque tem muito jogador que quer jogar os novos lançamentos e não sabe se vai poder jogar no Nintendo Switch. Pra gente poder tomar a nossa decisão, se a gente permanece no Nintendo Switch, se miga pra outra plataforma, o que que a gente vai fazer. E o que eu trago aqui na mesa da discussão não é se a Nintendo Direct foi boa ou ruim. Ou se só o lançamento de um jogo foi bom e todos os outros foram ruins. Não, não é isso. Mas sim visualizar a possibilidade de que os grandes desenvolvedores estão com foco no sucessor do Nintendo Switch. E pra agora, não teríamos muita coisa. O que seria algo bom. Afinal de contas, imagina a Nintendo lançando um console, trazendo um novo console e não ter jogo pra ele. Como já aconteceu aí no passado, como nós já vimos acontecer com alguns consoles. E mesmo com tudo isso, eu ainda acredito que o Nintendo Switch tenha muitos anos de vida. Pode ter certeza. Se você adquiriu o seu agora, você vai aproveitar muito o seu Switch. Mas pra você que já tem o Nintendo Switch há algum tempo e já jogou a maioria dos jogos que você gostaria de jogar na plataforma, provavelmente você está ansioso pra ver um novo console. Gostaria muito de saber a sua opinião, players. O que você acha sobre isso? Já deu, não teve anúncio porque não tem mais o que anunciar, agora só o sucessor? Não teve anúncio porque a Nintendo não se preparou, ou os parceiros não se prepararam? Me diz aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado aos membros aqui do canal. Valeu demais, players. Tamo muito junto. Tchau, tchau.